Você acha que fazer a poda da parreira influencia na produção das uvas? A gente tem certeza que sim. Eu sou o Randall, sou jardineiro e paisagista, e nesse vídeo a gente mostra o antes e o depois da poda da parreira de uva. Vamos lá? Essa mesma parreira aqui foi feita a poda há uns 3 meses atrás, no início de agosto. A gente está em novembro, e nós vamos mostrar para vocês o antes e o depois. Procurou podar na lua correta, na data correta, e vocês vão ver que o resultado foi muito, muito bacana. Vou começar a dar uma olhadinha aqui. Como é que dá para ver? Os galhos novos são os verdes, que a gente falou no vídeo da poda. O marrom, que são os lenhosos, são a parte mais antiga, os galhos antigos. Olha aqui embaixo, lindo. O berçário de coquedama, na sombra da parreira. Aqui é aquela parte mais antiga também que a gente mostrou. Aqui e ali, os galhos novos começando todos daqui para lá. Show! Aqui dá para ver bem de pertinho. A quantidade de cachos. Eww, wow! Viram que coisa mais linda? Se você gostou desse vídeo, achou a nossa dica útil, vou pedir para você, se ainda não se inscreveu, se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Principalmente com pessoas que reclamam que a sua parreira não produz, ou que produz muito pouco. Fica aqui a nossa dica. E o meu muito obrigado! E aí